Todo mundo usa o conceito de sujeito moral, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por sujeito moral? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então assina esse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Foucault estudou as práticas do eu, as práticas de si, na Antiguidade Grega e Romana, como um ponto estratégico de contraste com o nosso tempo presente. Esse trabalho mostrou como o sujeito era praticado de maneira diferenciada, como a subjetividade não é um contínuo ou um fundamento sobre o qual a sociedade é formada, mas é, ela própria, a subjetividade, uma construção social, histórica e cultural, portanto algo que muda com o tempo. Além disso, ao demonstrar como as problematizações e práticas do eu ou de si mudam, Foucault também mostrou que elas não são estáveis, portanto elas não são abrangentes a qualquer momento, em qualquer hora, estando sempre em um estado de negociação com sua contemporaneidade, que não é desprovida de diferenças. Foucault, portanto, fornece ao seu trabalho a possibilidade de uma história da subjetividade, a abertura da discussão da subjetividade não como algo estável ou como unitária, mas como sempre constituída e em processo pelo meio social, cultural e político. Esse entendimento da subjetividade como um processo Foucault nomeia de subjetivação. O processo de subjetivação, Foucault mostra, varia consideravelmente de uma formação social, cultural e política para outra. Na Antiguidade Grega, ele escreve, os sujeitos não possuíam prontamente a verdade, desde o início, como é hoje na cultura cristã, posterior e atual, né? Mas os gregos executavam uma estética da existência. Essa estética da existência consistia em princípios aos quais os sujeitos precisavam prestar atenção para se preparar para viver dentro da verdade. Não se pensava que o sujeito, como na cultura cristã posterior, possuísse uma capacidade inerente de estar dentro da verdade. Esperava-se que homens livres gregos, quer dizer, não as mulheres ou os escravos, que os homens livres gregos cuidassem do eu ou de si, observando certos limites, como excesso de comida, bebida ou sexo, que colocassem suas ações dentro de um certo esquema da natureza, observando se o clima está quente ou frio, por exemplo, e combinar isso com suas próprias atividades, de quente, frio, em resposta. Entre outras atividades, onde o sujeito precisava continuamente testar, experimentar ações e pensamentos e tudo para chegar à verdade sobre si mesmo. Os homens livres gregos deviam seguir as prescrições do seu campo social a fim de continuar sendo livres e para estar mais perto da sua verdade. O domínio das atividades que os homens deveriam seguir, esperado por seus pares, era o da moderação. Isso significava que esse avaliava constantemente as circunstâncias da sua ação em relação ao campo social e ambiental mais amplo em que o sujeito vivia, existia. Esse campo maior, em fluxo constante, mudança constante, devido às mudanças nas circunstâncias sociais ou ambientais, isso tudo não poderia ser transformado em um código de ação, em uma regra final, justamente porque o que constitui esse campo é a mudança. Não há codificação de comportamento para os homens livres gregos da antiguidade. Existem apenas sinais que precisam da interpretação constante do sujeito para se produzir livre ou não livre. Claramente, essa prática só funcionava para homens, com mulheres escravos sendo considerados serviços desde o início, e o próprio Foucault qualificou as práticas gregas como limitadas em relação à liberdade de ação. A verdade do sujeito, então, não estava prontamente disponível para os homens gregos da antiguidade. Somente através da moderação seria legitimada uma certa proximidade da verdade. Foucault explica desse jeito. A relação com a verdade era uma condição estrutural, instrumental e ontológica para estabelecer o indivíduo como um sujeito moderado, levando uma vida de moderação. Não era uma condição epistemológica que permitisse ao indivíduo reconhecer-se em sua singularidade como sujeito desejante e purificar-se do desejo que assim foi trazido à luz. Foucault, A História da Sexualidade, volume 2. Aqui, então, Foucault compara bem a maneira do genealogista que ele é a relação entre sujeito e verdade na Grécia Antiga com a relação dominante no presente e no Ocidente via a história do cristianismo. Se o homem livre grego tinha que sempre se autoavaliar em relações com outros, com a cidade, com a natureza, por outro lado, o sujeito da moral cristã, posterior e de hoje em dia, precisa apenas olhar para dentro de si para encontrar sua verdade. Nada mais distante e diferente da Grécia Antiga do que o sujeito moral. Para alcançar a verdade, o homem livre grego teve primeiro que estabelecer para si mesmo uma rotina de observações de limites e autocontrole. O sujeito tinha que ser senhor de si mesmo. Só então ele poderia governar bem os outros, a cidade. Havia, portanto, uma relação direta entre o sujeito, sua busca pela verdade e a vida social e política. Foucault diz que essa relação era estrutural, instrumental e ontológica, portanto, porque não era apenas um meio para atingir um fim, era o processo de formação da própria subjetividade ou subjetivação que importava. Os processos de subjetivação sempre dependem da cultura, da história, da política e da sociedade. Foucault mostra como esses processos mudaram na história. Sob o exemplo específico da Antiguidade Grega, O eu deveria conhecer-se para se governar melhor, podendo somente, então, governar os outros e a cidade melhor. Nas subjetividades cristãs e modernas, o eu, por outro lado, é organizado em relação à verdade através de uma ordem biopolítica. Ele tem que se ater ao conhecimento, à tecnologia e aos mercados e se alinhar a esses para se alinhar à verdade. No entanto, essa verdade é, através do biopoder, prontamente presente ou, pelo menos, disponível para o sujeito. Não há asceses aqui, ou prática ascética, como existia para os gregos. O sujeito biopolítico moderno, para acessar a verdade, precisa apenas ser plenamente ele mesmo, maximizar-se em relação à verdade que o torna o eu, ele, capaz de realizar sua capacidade inerente à verdade. Essa maximização, essa potencialização do sujeito em relação à verdade de si, na ordem biopolítica, se dá através de um alinhamento com verdades que são formadas pelo mercado, pelas tecnologias, pela produção de conhecimento e de práticas de instituições dominantes. Portanto, o que a ordem biopolítica cria é um sujeito empoderado, o sujeito moral domesticado. Um sujeito que acredita e reproduz verdades sobre si que o ligam a estruturas dominantes de poder que o controlam, ao menos parcialmente. Foucault também mostra como um terceiro elemento entre a Grécia Antiga e o cristianismo moderno também trouxe mudanças no domínio do subjetivo. Esse terceiro elemento, que era a Roma imperial, mudou a imaginação grega das ordens prescritivas para uma estética da existência, como era a ordem grega, para uma ordem racional e universal que ditava o comportamento através de normas, leis, etc. Isso já era uma mudança na prática da liberdade, porque a liberdade se tornou algo que se tinha ou não tinha e não era, como nos gregos, fundada no cuidado de si, embora a gente tenha continuidades entre o grego e o romano no modo de cuidar de si. Agora, liberdade se tornou algo que se tem ou não se tem e não, como era para os gregos, uma prática contínua de tentativa de ser livre. Os gregos tinham o que se pode chamar de subjetividade politizada, em que a verdade era um processo político e estético. O sujeito, para viver dentro da verdade, tinha que praticá-la, testá-la, mudá-la, e essa prática era, em geral, social e política. Com o cristianismo, isso muda para uma certa despolitização e privatização da verdade e da subjetividade. A verdade do eu, dentro da cultura cristã dominante, faz parte de um processo de subjetivação que estabeleceu seu fundamento fora da vida política e restringe a verdade à interioridade privada do sujeito. A vida política, de fato, é precisamente o que está ausente no cristianismo secular dominante. É o que está corrompido desde o início. As comunidades cristianizadas do mundo, os ocidentalizados, os modernizados, todos participam de um campo de relações em que o que é produzido é uma esfera política onde a verdade está ausente. A verdade, nessa cultura dominante, hoje secularizada, baseada em formas cristãs de subjetividade, produz um sujeito normalizado que se vê como a origem dos verdadeiros pensamentos. Na ordem biopolítica, uma das subjetividades presentes é a do alinhamento do domínio subjetivo à verdade e à moral. O discurso do bem e do mal na cultura cristã secular é uma das formas mais produtivas de dominação social, cultural, política e histórica. Essa secularização toma rumos radicalmente diferentes dependendo de quem fala e como tal é sempre diferente e possivelmente fadada a ser assim. É uma observação que Talal Laçado, por exemplo, fez repetidamente. Ele afirmou que o secularismo produz outras coisas além daquilo que afirma ser, além daquilo que o próprio secularismo afirma ser, que seria a igualdade, a justiça, a liberdade, etc. Os valores cristãos seculares são produzidos em países como o Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, e eles nunca parecem ser abalados pelas realidades das violências históricas cometidas em seus nomes. Em nome da justiça, da igualdade, da liberdade, etc., etc., se produzem as maiores violências e isso não abala as crenças do sujeito como um sujeito moral e da política como decorrente dessa moralidade. Em nome da justiça, da igualdade, da liberdade, etc., se cometem os piores abusos, guerras, dominações. As guerras contra os outros são sempre justas sob a cultura dominante. Elas são justificadas por um bem superior ou um bem maior. Com o cristianismo surgiu uma hermenêutica do sujeito, um processo de subjetivação que atua através da constante investigação dos sujeitos de si mesmos como sujeitos de intenções, motivações e desejos determinantes. porque o sujeito entende a si próprio como origem de si mesmo e de seu mundo e de suas ações. Ele não se entende como um sujeito de relações, políticas, éticas, culturais, históricas. A produção da subjetividade como uma e mesma coisa com o desejo, aliado ao constante policiamento desse desejo para conhecer sua origem nas intenções do bem ou do mal, é uma subjetivação em trabalho nas culturas ocidentais, cristãs e seculares. Essa forma de análise nos leva a suspeitar que ao discutir eventos mundiais e assuntos implicados neles, a cultura ocidental tenderá a entender todo evento como manifestação de uma ordem moral que prescreve o mundo apenas para resgatar o que ela própria produziu e projetou para o mundo como explicação. As realidades sociais, culturais, históricas, mundiais são secundárias à primazia da interioridade nos discursos dominantes da cultura cristã secular. O primado da interioridade sobre o mundo, sobre as ações, foi apontado por Nietzsche como um traço fundamental da ordem moral. A ordem moral é o que veio a dominar e assim passou a rastrear todas as ações do mundo de volta a uma causa em um sujeito da moral. A primazia de uma interioridade sobre a ação sobre o mundo veio a ser estabelecida através de processos de subjetivação, de produção de sujeitos morais. Essa é a história da subjetividade no Ocidente que Nietzsche abriu e que Foucault foi e explorou. A gente vai continuar essa exploração no nosso próximo vídeo Subjetivação em Verdade Parte 2. Até lá, pessoal!